Cada nível de consciência tem, por assim dizer, um campo de atração segundo sua vibração. Portanto, se você deseja mudar algo em seu exterior, deve fazê-lo a partir do seu grau de consciência. Nos confins do tempo e do espaço, na época de Planck, onde as leis da física, como as conhecemos, se tornam incertas, as vibrações marcaram o compasso inicial do nosso universo. Desde os primeiros instantes do Big Bang, quando as forças primordiais colidiram em um frenesi cósmico, a vibração surgiu como a força essencial que moldou tudo o que conhecemos. Nikola Tesla, visionário e pioneiro, compreendeu profundamente a importância dessa energia primitiva. Para ele, entender a energia, a frequência e a vibração era a chave para decifrar os mistérios mais profundos do cosmos. Hoje, na era moderna, a ciência revela um fato fascinante. Não apenas os objetos físicos possuem vibração e frequência, mas também nossos pensamentos e emoções. É nesse cruzamento entre o material e o intangível que se encontra a chave para compreender como criamos nossa realidade. Ao mudar sua vibração base, você pode transformar sua experiência para uma realidade completamente diferente. Essa mudança não é apenas perceptual. Aprender a ajustar sua vibração pode, com o tempo, alterar sua trajetória de vida em direção a uma realidade alternativa. Para entender isso plenamente, devemos explorar os diferentes níveis de consciência e como eles influenciam nossas vibrações. Uma das primeiras ideias fundamentais que devemos entender é o conceito dos níveis de consciência, brilhantemente explorado no livro Poder vs Força, de David Hawkins, um autor cuja obra tem sido profundamente transformadora. O livro apresenta o conceito do mapa da consciência, que ilustra como os diferentes estados emocionais que experimentamos se correlacionam com diferentes frequências vibratórias. No extremo mais baixo da escala está a vergonha, uma sensação muito distinta em comparação com a paz e a alegria. À medida que subimos na escala, encontramos diferentes tonalidades emocionais. Segundo Hawkins, todos esses sentimentos estão dispostos em uma escala logarítmica. Por exemplo, a vergonha está no nível 20 dessa escala. No entanto, passar do nível 20 para o nível 30 não implica apenas um aumento de 10 pontos, mas um aumento de 10 elevado a décimo. Isso representa um incremento exponencial na energia, onde cada passo implica um aumento significativo na intensidade emocional. Agora preste atenção no seguinte. Você pode mudar seu estado de consciência, dependendo de como se sente. E o mais importante, para mudar seu mundo físico, seu exterior. O único que você precisa mudar é seu estado de consciência, não o mundo físico. Simplesmente você deve vibrar em um nível superior, e seu exterior, ou suas circunstâncias externas, se alinharão automaticamente com seu estado de consciência. Cada nível de consciência tem, por assim dizer, um campo de atração segundo sua vibração. Portanto, se você deseja mudar algo em seu exterior, deve fazê-lo a partir do seu grau de consciência. É como tentar mudar a posição de uma sombra, sem mudar o objeto que a produz. Se você quer mudar seu mundo físico, ou seja, a sombra, precisa mudar o objeto que produz essa sombra, seu nível de vibração. Por outro lado, este modelo nos mostra como a energia aumenta de forma exponencial à medida que subimos na escala emocional, desde a vergonha até a culpa, depois a apatia, a dor e, finalmente, o medo. Essa dinâmica se reflete com precisão em nossa fisiologia, Onde a quantidade de energia que experimentamos em cada um desses níveis varia notavelmente. Na sociedade atual, há um fenômeno chamado pêndulos, que podem ser uma pessoa ou um grupo que representa o pensamento coletivo, surgindo quando as pessoas se unem e adotam características semelhantes, tornando-se sincrônicas. Muitas vezes, as pessoas são atraídas inconscientemente pela frequência do pêndulo, o que as impede de questionar o sistema estabelecido. Por exemplo, o sistema educacional aprisiona as pessoas em sua estrutura, e aqueles que desafiam esse sistema são rotulados como estranhos. Os pêndulos são projetados para manter as pessoas dentro do sistema e evitar que desafiem o status quo. Esses pêndulos buscam manter as pessoas sob sua influência para preservar sua energia. No âmbito humano, isso pode ser representado por um gráfico com um eixo X que indica a frequência. Neste gráfico, os níveis mais baixos de consciência, como a vergonha e a culpa, estão no extremo inferior, enquanto a iluminação está no extremo superior. Entre esses extremos, a distribuição dos níveis de consciência assume a forma de uma curva de sino. Os pêndulos tentam manter as pessoas presas dentro desse intervalo de frequência. Então, se observarmos esses grupos, veremos pessoas dispostas a defender uma ideia com suas vidas sem saber por quê, porque fazem parte de um pêndulo. A sociedade, por meio das redes sociais, das grandes corporações e dos grandes meios de comunicação, mantém você preso em uma certa energia e vibração que impede sua libertação. A informação está bem guardada para mantê-lo preso em um nível de energia que oscila entre o medo e o orgulho, logo abaixo do nível da coragem. A coragem é o nível neutro, onde você pode se libertar da influência desses pêndulos. A energia mais ressonante neste espectro é a raiva. Quando os pêndulos conseguem enfurecer, eles extraem a maior quantidade de energia de você, já que, no reino humano, a raiva parece desencadear a violência mais intensa. Qualquer emoção que experimentamos abaixo de 200 na escala de consciência pode nos levar à inconsciência e é potencialmente perigosa para nossas vidas. Segundo Hawkins e segundo a maioria dos autores do Novo Pensamento, assim, se estamos em um nível baixo de depressão, culpa ou medo, nossas aparências externas são o reflexo desse estado e temos mais acontecimentos que confirmam esse estado de consciência que temos. Se vibramos em um estado de consciência mais alto, não precisamos fazer nada mais. Nossas circunstâncias se alinharão com esse estado de consciência. Para nos libertarmos desse estado e mudarmos nossa vibração base, precisamos elevar nossa consciência. Isso implica reconhecer a insensatez de dar nossa vida por simples pensamentos e crenças e trabalhar para nos elevar acima desses estados emocionais negativos. Entender isso nos permite libertar dos pêndulos e experimentar uma realidade mais alinhada com nossas verdadeiras aspirações e desejos. Precisamos, então, compreender as três chaves para a vibração. O livro The Mechanism of Surrender, de David Hawkins, explora esse processo. Muitas pessoas, ao descobrirem a importância da vibração e como elevá-la, entram em modo de resistência. Sentem emoções como medo, desejo, raiva ou orgulho e percebem essas emoções como negativas, tentando mudá-las imediatamente. No entanto, focar-se em mudar essas emoções é render-se ao pêndulo e dar a ele nossa energia. Em vez de resistir, a chave está em permitir e aceitar o que estamos sentindo, reconhecendo que são apenas pensamentos e sentimentos que não têm poder sobre nós. A primeira chave para mudar seu estado de vibração base é aprender a deixar ir. No entanto, não se trata apenas de tentar deixar ir, pois isso pode levar diretamente à resistência. É mais eficaz pensar em deixar ir como deixar ser. Quando você aceita completamente algo que está acontecendo em sua vida e que você não gosta, sua reação imediata pode ser querer mudar ou ignorar a situação. Porém, ao fazer isso, você perde a batalha, pois está dizendo a si mesmo que aquilo não está certo e, assim, não se permite processar o que está surgindo. É crucial permitir que esses sentimentos venham à tona e sejam tratados de forma adequada. A repressão ocorre inconscientemente, quando empurramos um sentimento para o fundo, porque ele é muito avassalador para ser enfrentado. Na supressão, conscientemente, empurramos o sentimento para baixo e, geralmente, recorremos a métodos escapistas, como assistir televisão, comer em excesso ou fumar, para evitar enfrentá-lo diretamente. A expressão envolve tentar liberar o sentimento de alguma forma, seja falando sobre ele, gritando com alguém ou expressando raiva de algum modo. No entanto, a maneira mais eficaz de lidar com os sentimentos é a rendição ou deixar ir. Ao simplesmente se render ao sentimento e aceitá-lo como ele é, você permite que ele exista sem resistência. Se você praticar isso por um período prolongado, sua vida passará por uma mudança profunda e significativa. Quanto mais você tenta fugir de seus sentimentos, mais os oprime e reprime. Esses sentimentos acumulados podem se manifestar de formas inesperadas e em momentos inoportunos. Já aconteceu de você tentar ignorar um problema e, de repente, se pegar agindo de maneira estranha, sem entender por que se sente estressado? Isso acontece porque você não aceita o que está acontecendo. Isso pode ocorrer até mesmo em situações triviais, como quando seu filho chora o dia todo. No entanto, se você decidir mentalmente abraçar a situação e aceitá-la dizendo a si mesmo, sim, foi um dia terrível e está tudo bem, encontrará paz interior. Mesmo que as coisas estejam fora de controle, você pode estar calmo por dentro. A aceitação é a chave para elevar sua vibração, pois ela se encontra em um nível elevado no gráfico de consciência, em torno de 350. Ao entrar em um estado de aceitação, você pode se libertar de estados de consciência mais baixos e se elevar para níveis mais altos. É importante entender que deixar ir nem sempre significa rendição. Às vezes, envolve expressão. A rendição pode ocorrer até mesmo quando você está suprimindo ou reprimindo suas emoções, mas apenas se você tiver tomado a decisão consciente de fazê-lo. Por exemplo, se você está passando por um luto após a perda de um ente querido, pode decidir se cercar de amigos e se distrair como uma forma consciente de lidar com seus sentimentos naquele momento. A segunda chave para elevar a vibração é aprender a equilibrar esforço e rendição. Ao iniciar o caminho do desenvolvimento pessoal e da manifestação, é importante não se obcecar exclusivamente com o resultado final, mas também se comprometer com o processo e tomar ações conscientes no momento presente. Isso envolve realizar esforços deliberados para avançar em direção aos seus objetivos, mas também aprender a soltar e confiar que o universo cuidará de como esses objetivos se manifestarão. Aprender a equilibrar esforço e rendição é fundamental, pois implica criar com intenção, enquanto também confia no universo para manifestar o melhor para você. No yoga, esse princípio é conhecido como abyaça, prática constante e vairadya. Desapego e tem sido ensinado há milhares de anos. No Yoga Sutra, Patanjali define abyaça e vairadya como as duas bases da vida espiritual. Eles são como as duas asas de um pássaro que trabalham juntas para nos elevar à iluminação. A biaça é uma prática espiritual perseverante que envolve dedicação e esforço constante na busca da verdade e da conexão com o nosso ser interior. Sem prática regular, não podemos progredir no caminho espiritual. Vairadya é o desapego das coisas mundanas. Não se trata de renunciar ao mundo, mas de nos libertarmos da fascinação pelo material e pelo temporal. Quando nos desapegamos dos desejos e apegos, podemos nos concentrar no que realmente importa. Esses dois pilares se complementam e se alimentam mutuamente, sendo na realidade dois aspectos de uma mesma ação, como as duas faces de uma moeda ou a imagem do yin e yang. A terceira chave para elevar a vibração é o foco e a atenção. Em vez de resistir ao que é ou tentar mudar algo, concentre-se no que você realmente deseja experimentar. Criadores de realidade bem-sucedidos aprenderam a focar no que querem, em vez de no que não querem. Eles tomaram decisões conscientes para direcionar sua atenção para o que podem controlar, em vez de se preocupar com o que está fora de seu controle. Eles deixaram de se concentrar no negativo e começaram a sentir gratidão pelo positivo em suas vidas. O foco e a atenção são como uma luz que ilumina qualquer coisa para a qual você os direciona. Assim como as plantas precisam de luz solar e água para crescer, para criar a realidade que você deseja, é necessário dar foco e atenção a essa realidade todos os dias. Recomenda-se ter um ou dois, no máximo três, objetivos que você mantenha em sua mente diariamente. Quanto mais você se concentrar nesses objetivos e simplesmente entregá-los ao universo, focando neles e depois desfocando, mais vida eles terão. E um dia, quando você os tiver esquecido completamente, de repente perceberá que eles se tornaram realidade. Parabéns por chegar até aqui. Isso mostra o quanto você é uma pessoa dedicada e comprometida com seu próprio crescimento. Quero que saiba que cada minuto que você passou conosco é valioso e sua presença é o que torna esse canal especial. Você é importante demais para essa comunidade e acredite, o seu esforço em buscar conhecimento faz toda a diferença. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo como este. Deixe o seu like para nos ajudar a continuar trazendo conteúdo de qualidade e compartilhe com outras pessoas que, assim como você, estão em busca de evolução. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber o que você achou e quais temas você gostaria de ver nos próximos vídeos. Agora, eu selecionei dois vídeos especialmente para você que estão aparecendo na tela neste momento. Nos vemos lá!